Olá, bem-vindo ao Cineglitz, que hoje fala de Steve Jobs e mostra também o making of dos efeitos especiais impressionantes do novo filme do Wong Kar-wai. Vamos lá? Quem leu a biografia do criador da Apple, Steve Jobs, deve concordar que a história desse gênio da vida moderna daria um filme, né? Pois então, deu. O filme Jobs traz como protagonista o ator Aston Kutcher. Na época, muita gente torceu o nariz quando soube que ele seria o Steve Jobs, que não tinha nada a ver. Mas olha, quer saber? Tem tudo a ver. Kutcher é bem parecido com Jobs quando ele era jovem. Olha só essas montagens aí com fotos dos dois. Vai dizer que não parece? Inclusive, a caracterização dele mais velho tá perfeita também. Essa montagem aí que o próprio Aston Kutcher postou no Twitter dele. O filme retrata a juventude do Steve Jobs desde a faculdade até ele se tornar um dos nomes mais importantes da era moderna. Jobs já está pronto, foi exibido no Sundance Festival este ano e vai chegar por aqui em novembro. Já tô louca pra ver. Olha só um trechinho do filme que eu separei pra você. Legal, né? E outro filme que eu tô louca pra ver é The Grand Masters, que é o novo projeto do Wong Kar-wai. O filme conta a história do mestre de artes marciais, Ip Man, que foi simplesmente o cara que treinou Bruce Lee. As cenas do filme são lindas. Lembro até aquelas produções do Zang Mu, sabe? Como o Herói, o Clã das Águas Voadoras, com cenas coreografadas, câmera lenta, fotografia deslumbrante. Eu achei sensacional. O filme é cheio de efeitos especiais. Olha só que legal. Toda a textura é trabalhada na pós-produção com filtros, como você tá vendo aí. E muitas cenas espetaculares, na verdade, foram feitas em fundo verde, como é comum a esse tipo de produção. Só pra você ter uma ideia, a equipe de efeitos especiais contava com 125 profissionais pra dar conta de tudo, né? Eu separei aqui um clipe muito bacana pra vocês e as imagens já falam por si só. Demais isso, né? E quem estrela é o Tony Lindo. que já tinha trabalhado com o diretor em Amor à Flor da Pele, que tá em cartaz aqui no Cineglitz, inclusive. E a bela, Zizang, que é musa do cinema chinês e dos filmes do Zang Mu. The Grand Masters abriu o Festival de Berlim desse ano e o filme estreia em agosto nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda não tem data fechada, não, mas vai chegar. Então é isso. Curtiu? Eu tô indo, mas eu volto com outras notícias do cinema pra você. A gente se vê. Tchau. Tchau.